ele fica bonitinho ele fica quietinho assim ó aí ele controla o chip pra não falar merda tem que falar então fudeu vai ficar porra traba o seu é porque tem hora de controlar e tipo teve algum momento que você descontrolou falou alguma besteira mas que alguém ficou não mas que o cara que o convidado ficou meio cara o Skylab é porque eu toda vez que ele começava a falar eu lembrava de um porco alguma coisa assim eu não sei vem na minha cabeça um porco aí eu ficava toda vez que ele ia começar a falar aí ele olhou assim pra mim que ele também tem um zoe meio igual o do Amaral ele olhou quando ele começa a piscar assim é porque ele tá bravo ele começa a piscar assim ele ficou assim ó tá tudo bem com você? tipo assim tá me tirando? o que que é pô? ué não é Torette aí o Danilo explicou não calma é Torette porque ele não sabia que que era os caras explicou pra ele ah não beleza ele ficou meio pistola tá tudo bem porra a gente vê que não fica pô cara imitando um porco aí fudeu aí que ele continua né fazendo toda hora é porque aí é pior né velho e o Diquinho tava na frente o Diquinho achado da risada o Diquinho coruja qual foi essa brisa? tipo você via ele você via um porco? é então é porque assim minha cabeça funciona mais ou menos assim ó tipo assim se eu vejo o C e eu lembro de alguma coisa aí ou eu fico cuspindo com nojo é você não cuspiu então você não tá com nojo do Muca não não tô com nojo de ninguém mas você lembra do que? não é nojo é porque as vezes eu olho pro Muca e lembro do cachorro morto aí eu começo a cuspir de novo do cachorro entendeu? mas não dele cai do lar no cachorro morto não um exemplo não que ele parece cachorro morto não é isso é não faço um exemplo que nem eu olhei pro o coivo e o porco aí eu comecei a ver na minha cabeção do porco eu tinha o chique do porco aí eu começo a mitar o porco aí já viu o ouvido do porco? já vi dois sim um e cinquenta isso é o do terror também né tem tem o do terror também como é que é o do terror? como é? ei você esse daí era da caveirinha né passando no cemitério tio Santos caralho era muito bom essa pegadinha ei você vamo-nos para o inferno você nunca viu a caveirinha do sul do santo? é caveirinha de mobilete correndo atrás de peão no cemitério meia noite e o maluco pegou pegadinha e o maluco catou catou o cobertor do mendigo que saiu correndo o mendigo catou aí esqueceu a pinga ele voltou a pegar a pinga aí ele tacou a pinga na caveirinha só voado mané tem o que deixou a mulher vazou tem o maluco a mulher tropeçou o maluco meteu o pé deixou a mulher ela caída a mulher foi pegou a bolsa de volta correu mas assim mano é muito massa tá ligado? e e e a live do ano em PC que eu fiz esses dias tomei ban no tiktok ajuda nós, velho deram ban toda vez que eu faço live no tiktok eu tomo ban, velho ó, falar em ban, cara falar em ban seu canal foi banido no youtube ele vendeu pros gringos brinca que vendi, cara fala a verdade pro seu vendi não, viado foi hackeado não, o maluco ele joga o bagulho lá esse maluco mostra aquele vídeo lá ele joga pra gringa, tá ligado? é tipo assim bagulho de parceria que eu fiz de maior tempão tá ligado aqui